Você vai ver na edição de hoje, mulher é presa com grande quantidade de drogas dentro de um ônibus que seguia de Governador Valadares para a cidade de Conselheiro Pena, na BR-259. E na BR-381, na Fernão Dias, outra passageira é presa também dentro de um coletivo. Mais de 15 kg de maconha estavam dentro do veículo, no compartimento de bagagens. Em Governador Valadares, hoje à tarde, no centro, ato pacífico por meio de uma caminhada realizado pelos direitos dos pacientes que sofrem algum tipo de transtorno. E também em Governador Valadares, hoje é o terceiro dia da Expo Leste 2023. Nossa equipe da TV Leste está no bairro universitário, onde o evento é realizado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.